A arte da etiqueta desempenha um papel fundamental em eventos sociais, nas compraternizações e em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente reúne alguém, seja para visitar a nossa casa, para celebrar momentos especiais com os colegas, amigos, familiares, a etiqueta torna-se uma dança invisível, que harmoniza as interações. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui ela, a estrutura de etiqueta Gisela Falcão. Está galvão ali, né? Falcão. E claro, contamos aí com a sua participação. Se você tem alguma dúvida, ela vai tirar para você. A partir de agora, o Gaete já está posto ali no nosso sofá com o nosso tablet. Você pode enviar a sua dúvida para 3217-2920, tá bom? Boa tarde, bem-vinda. Que saudade que eu estava de você, né? Porque ela também faz consultoria em moda e simplesmente eu tive o prazer de trabalhar com ela. Ela escolheu o figurino de um filme que eu participei. É uma série, que é o Diário de Lully, né? E eu tive o meu primeiro momento como atriz na vida, que eu pretendo, viu, Gaete? Você pretende? Pretendo ainda voltar às gravações e provavelmente vai virar, a série já rodou por diversos canais. Provavelmente, quem sabe, no Netflix a gente não vai estar lá, né? Verdade. Ela preparou o figurino e foi perfeito. Bom, a minha área realmente é consultoria de imagem, mas como a gente trabalha com consultoria de imagem e estilo, a etiqueta também está dentro. Ela está nesse mundo, porque tudo faz parte, né? O bom você saber entrar e sair em determinadas situações, é a mesma forma de vestir. É, e faz parte, eu acho, né, Gisela, desde a nossa realmente educação, né? É tão bom a gente saber, desde as palavrinhas mágicas, um bom dia, um boa tarde, um seja bem-vindo, né? Até a forma de realmente você se portar, né? E aí a gente começa com o código da vestimenta, se é adequado colocar um tipo de traje para a confraternização, seja qual for o tipo de empresa que você trabalha. A questão da vestimenta, o ideal é que você se vista de uma forma adequada para aquela situação. Se é à noite, se é de dia, né? Qual é o horário desse evento? As confraternizações de trabalho, lógico que você pode ir um pouco mais à vontade do que o trabalho, mas a gente sempre pede para não abusar, porque querendo ou não, ainda é uma confraternização de trabalho. Então, decotes muito ousados, roupas muito curtas, não é de bom tom, porque querendo ou não, ainda é uma confraternização que faz parte do trabalho. Olha aí, tá vendo? Qual é a melhor forma aí de agradecer, no caso do código do agradecimento agora, né? Qual é a melhor forma de agradecer ao anfitrião pelo evento? Bom, o normal é que quando você recebe um convite, você confirmar a sua presença, você vai à festa, você vai à confraternização e sempre é de bom tom no dia seguinte, ou você mandar um WhatsApp, dependendo da situação, você pode mandar flores, mas você mandar um WhatsApp dizendo que foi muito bem recebida e que a festa estava maravilhosa, é de muito bom tom agradecer a esse momento. Geralmente, quando a gente sai, a gente já faz isso, né? É que gostou da festa, agradece pelo convite, que é interessante fazer isso. Às vezes, uma festa que está muito cheia, você precisa sair um pouco mais cedo, o anfitrião está envolvido com outras coisas. Não é falta de educação, você sair à francesa, como se diz, né? A gente sai sem ter que toda vez um anfitrião... Cumprimentar. É, e aí você pode depois mandar um... É bom que seja ou no dia seguinte, de preferência no dia seguinte de manhã, agradecer o convite e dizer que a festa foi muito boa. Se você tiver mais intimidade, você pode comentar algum detalhe que você queira comentar, mas o ideal é esse. É um WhatsApp de bom dia e de agradecimento pelo convite e dizer que a festa estava muito boa, que foram excelentes anfitriões. A gente sabe também que existem intercorrências que, por exemplo, você confirma a sua presença, mas você não pode ir porque aconteceu algo que realmente lhe impediu, que não estava, como diz, não estava no script, né? Mas muitas vezes tem gente, né, Gaete, que confirma a presença e não vai mesmo e não está nem aí, nem agradece e ponto final. É deselegante, né? Totalmente, porque se a gente for pensar, Mônica, a gente, quando nos convidam, querem a nossa presença, reserva ali uma, como a gente sabe, as cabeças, a pessoa paga também por aquele, né, com outras pessoas, né? E se a pessoa te convida, porque quer a tua presença. E muitas vezes ela deixa de convidar outras pessoas... Para lhe convidar. Para lhe convidar. Então, é de muito bom tom que se avise que não vai poder estar. Se aconteceu algum imprevisto de última hora, às vezes a pessoa não tem como avisar a tempo e ela convidar a outra pessoa, né? Eu sempre faço isso. Se já aconteceu uma vez uma situação para mim que foi muito desagradável, eu não poder ir, mas foi uma situação realmente que eu não podia ir, porque foi uma questão muito séria. Mas no dia seguinte eu mandei flores e mandei uma mensagem agradecendo mais uma vez o convite e dizendo que aconteceu um imprevisto familiar e eu não pude ir. Mas, de qualquer forma, eu mandei um cartão com flores dizendo isso, né? Não pude ir por essa situação, até porque eu fiquei muito constrangida de não ter podido ir. Mas tem pessoas que não se tocam. É a chamada zero noção, né? Já a gente tem uma pergunta por parte do Gaete que vem trazendo as perguntas do nosso telespectador. Primeira pergunta que a gente tem dos nossos telespectadores, né? Vamos lá para a tela, né? Quero conferir aí para a dizela Falcão, olha só, consultora de imagem e de estilo. Joga aqui para a gente aqui no estúdio, né? Tá lá, crianças, como determinar se cabe ou não a restrição de idade para o evento? Falar disso eu tenho até uma dúvida. Um casamento, dá um exemplo de um casamento. Um casamento, quanto mais tarde, mais elegante e quanto mais tarde, menos pede criança, né? Porque criança, à noite, é para estar em casa dormindo. Dormindo, é. Então, assim, às vezes é um casamento de manhã, aí você leva a criança porque em algumas situações... Não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar, mas na maioria das vezes as crianças que você vê no casamento são crianças da família, né? Então, assim, não é que não possa levar a criança de jeito nenhum, mas eu penso que é de bom tom perguntar antes ao anfitrião. É possível ir criança, mas à noite o ideal é que não vá. Eu passei por uma situação parecida com isso, né? E aproveito interrompendo para perguntar justamente isso. Porque era uma festa de virada, era a virada do ano, aonde os familiares, a família não tinha com quem deixar os filhos, né? Apesar de que já tinha um pouco mais adolescente, digamos assim. E os filhos, como eram mais casais, a festa era tarde, né? Já a partir das 10 horas para fazer a virada e tal. Era mais elegante perguntar se era permitido, né? Que aí você já deu essa dica, então, é porque nem toda festa que realmente cabe, às vezes as crianças são abençoadas mesmo, né? E pelo horário. E também se, no caso, seria mais elegante essa família passar ali o momento da virada e depois ir para a festa, curtir, já que ia até o dia amanhecer? Podia ser. O adequado, ao invés de levar, sem avisar um anfitrião, era ter perguntado. Ter perguntado. É possível, porque se não for, a gente faz a virada em casa e mais tarde encontra vocês. Já que, geralmente, é quando se faz festa assim, mais com casais, e festa que vai ficar até mais tarde, tem bebida. Os outros casais não se sentem à vontade com criança, então é um assunto muito delicado. O ideal é se perguntar antes. Perguntar antes. Não chegar com as crianças sem avisar. Sem avisar. Vamos para mais uma pergunta aqui? O tópico, acho que mais sensível da tarde, viu? Vamos lá. É o uso dos aparelhos eletrônicos. Devemos ou não colocar uma regra para o uso do celular. Uma vez que nós sabemos que até em restaurantes já tem aquela mensagem, larga o celular, deixa o celular aqui para poder curtir, né? Pois é. Por exemplo, nessas confraternizações, eu sei que as pessoas fazem foto, postam, fazem foto, postam. A gente esquece de viver o momento. O ideal é que a gente esqueça o celular um pouco, né? Você tem aquele momento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nossas fotos, vamos postar, agora vamos botar os celulares, vamos guardar os celulares. E agora vamos conversar e curtir. É, realmente. E tem mais aqui, uma dúvida, vamos conferir aqui na tela. Horários, devemos estipular um horário para deixar a confraternização? Geralmente tem confraternização que vai até de manhã. Se está muito boa, você quer, mas se você ver que mais da metade ou a metade das pessoas já saíram, já está mais do que na hora de sair. Ou que estão recolhendo as coisas, nem você está ali ainda na mesa, só você e alguém e pronto. Gente. Não, não, isso aí é de extrema falta de educação. Olha, queria passar a tarde com você, mas quero te agradecer e parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. Volte sempre. Obrigada. Mais informações, o contato dela está aí nas redes sociais, diz ela Falcão. Sucesso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigada e muito sucesso, gostei muito do Pode Entrar. Ai, que ótimo, ficamos felizes. E realmente é muito bom você ter essa preocupação e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Beijão.